Tudo bem, eu vou começar com as perguntas e vou cronometrar suas respostas. Vamos gravar tudo. Alguma pergunta? Qual é o seu nome? Ah, meu nome é Bob. Oi. Então pode mandar, Bob. Está bem. Cite quantos mamíferos puderem em 60 segundos. Pronto? Já. 60 segundos, né? Como é que você quer? Em ordem alfabética? Anta, babuíno, caribu, dromedário, elefante, foca, gorila, hiena, iac, javali, leão, mamute, narval, onça, primata, aquati, rato, sussuarana, tigre, unicórnio, vaca, chucro, zebra. Primata é no geral, chucro é animal de sela não domesticado. Unicórnio é mítico, mamute é pré-histórico, mas você não estava sendo específico, estava, Bob? Bom, é, é, eu vou, vou tentar ser mais específico. Está pronto para a próxima? Chuta! Responda o mais rápido que puder. Que idade tem uma pessoa nascida em 1928? Homem ou mulher? Por quê? Específico, Bob. Ok, mais uma vez. Que idade tem um homem nascido em 1928? Ainda vivo? Se um homem nasceu em 1928 e ainda está vivo, que idade ele tem? Em que mês? Se um homem nasceu em 3 de outubro de 1928 e ainda está vivo, que idade ele tem? A que horas? Às 10 horas. Da noite. Onde? Em qualquer lugar. Vamos ser específicos, Bob. Se o cara ainda está vivo, nasceu na Califórnia em 3 de outubro de 1928, às 22 horas, ele tem 67 anos, 9 meses, 22 dias, 14 horas e 12 minutos. Se ele nasceu em Nova Iorque, é 3 horas mais velho.